Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje irei jogar Sonic Knuckles e Sonic 2 Essa junção de jogos é possível quando a gente junta o jogo Sonic Knuckles e Sonic 2, também dá pra fazer isso com o Sonic 3 Algumas são as fases e tudo mais de Sonic 2, só que tem um diferencial Aonde usa Knuckles aqui, deu pra perceber né Como algumas pessoas sabem, o Knuckles tem dois poderes Um de planar, não, maldade E o poder também de quebrar as paredes Sonic Knuckles 2, foi um jogo muito bem recebido pelo pessoal né Pelos fãs de Sonic Esse jogo foi feito, esse Sonic 2 Knuckles foi feito depois de Sonic 3 né Porque Sonic 2 é a continuação do Sonic 3 Depois quando a gente junta as duas fitas Fica possível jogar o jogo incompleto Vamos ver assim Ui Como é que faz mesmo? Ah, tá pra pegar as coisas, mas não ganhei Uh, tá pra pegar as coisas, mas não há O que é que eu não soube? Eu adoro esse tênis aqui Não! A diferença também é a quantidade de atos Nós temos dois atos sendo que no segundo a gente enfrenta o boss Eu sei Um pouco estranho isso Pra quem jogou Sonic 1 Jogou primeiramente Sonic 1 O que você vai fazer? Vai tomar O que você vai fazer? 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 Eu tinha mais de 50 Ah pessoal Também pra quem gosta de Sonic 2 Não instalar emuladores Mas não consegue instalar algum emulador Também pode instalar É... Os Sonic 2 Na Play Store O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? por duas coisas, pela sua velocidade e pela sua trilha musical, sua trilha sonora, que eu considero as melhores da Switch Games, claro, essa música aqui não se encaixa bem nas melhores, na minha opinião, né? Ah, que legal, tá, a primeira vez que eu morri, mas morri na segunda fase Não, sério, essa música é de vida extra É que assim, eu nunca joguei os jogos, eu nunca joguei os jogos de videogame usando som, né, mas Desculpa, mas eu escutava as pessoas falam muito bem sobre essas músicas de jogos, né? Aí, um dia eu fui ver como se abriu muito a gosto, não sei quem, esses jogos assim, né? Nossa, eu me cantei, principalmente quando o Sonic Nossa, nossa Nossa, nossa Vou pegar aqui Eu não sabia disso Opa, assim, ó, que você consegue o Special State, tem até com uns 50 ou mais E que eu... Eu não sei se você VOÉ Não sei se você sabe se você sabe se você não tem니다 nenhuma dúvida... Eu não sei se você quer fazer isso ainda não eu volto ai ai, era aqui vai mais por isso, mais por isso mais por isso, mais por isso opa uiii 75 130 agora né nas bombas quando você toca em uma você perde 10 rings é uma coisa horrível vai 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 você consegue, vai 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 só mais uma, só mais uma não nossa rogue rings faltou uma sério, uma decepcionei decepcionado decepcionado o que que a gente continua com essa quantidade de rings né você viu o outro especial stage, a gente vai sair passando uma boa ai ai não 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 sério o que que ele esta se afogando não por que por que por que ele se joga quando ta naquelas paredes e consegui não, sério isso o nego ele se joga O boneco louco Olha Vamos ver se ele pode empolgar o boneco Bom Sério Agora eu gostei Tá Sério isso? Achando que tinha que botar ali Será que se colocar também na versão O boneco aqui se joga Na parede É que eu nem tô aprestando nada Nossa Eu odeio isso Parece que o jogo ele Quer que a gente Faça alguma coisa Uma loucagem aqui Pra poder Consegui Tem nenhum especial Se esteja aqui Pra não perder o sol Próxima De novo Sego oi vai é o de sessão bom o tempo fica salvo, sai 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 ai que legal perdi todas minhas ringas que coisa boa, acho que eu to reclamando muito não é mais sacanagem né Sonic Tino, acho que o boneco se solte isso é maliço, não, não sério maldade, maldade isso é maldade Sonic, maldade vamos pro alunos quando por aqui, se gostar do vídeo deixem um like esse é o que eu fiz mas que eu quis ir a comprar a gente ficar em casa e eu vou deixar a ver até a próxima vídeo